Belezinha aí galera, Ezequiel EMS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de TRIOF SAVER Hoje vou mostrar que a dificuldade se pegar uma Quest, pegar uma Quest, pegar uma classe, vou pegar a classe Monk Só pôr o mouse ali, você vai ver que a Quest está ali, primeiro é só falar com esse NPC e depois ir lá na Quest Para poder fazer a tão bendita Quest da classe do TRIOF SAVER Então você vai ver o quanto é difícil fazer classe nesse jogo e vamos lá, lógico que estou sendo irônico né Pelo tamanho do vídeo vocês vão perceber que não é nada difícil, todas as classes são iguais tá, no jogo Ele não tem dificuldade nenhuma para poder fazer classe alguma, todas as classes até hoje né Pelo menos até o rank que eu peguei, esse rank é 5 tá, então vamos lá né O jogo vai até rank 7, a menos que eles criam novos rank, mas pelo menos que eu saiba, o filho da mãe está me batendo Olha aí, olha o dano que essa fragatira, fica aí feio, toma aí minhas estatuas Essa aqui foi a última skill que eu peguei do div, tá, que eu chamo de div, só que vocês sabem que não é muito complicado Eu não quero ficar falando, então tá aí, essas estatuas elas atacam e duram aproximadamente, ela dura quase um minuto tá no chão Mas não chegou, acho que é 50 segundos ou 45 segundos ou coisa assim Eu não vou colocar mais porque eu estou mudando de classe né Eu deixei cleric 2, div 2 né, e agora vou deixar, vou começar com o monkey, porque eu pretendo ir ter monkey 3 Mas por enquanto é isso a minha build né, para jogar meio solo né, totalmente solo na verdade Tá aí, classe terminada, por incrível que pareça, é isso, a gente é só isso mesmo Para poder fazer a classe no Tiof Save, tá isso no geral, não importa o char que você criou, tá Todas elas para você pegar a classe é a mesma coisa Tá aí a roupa padrão do monkey né, se você ou se eu quisesse deixar as roupas são permanentes, tá, elas não saem Essa aqui é a roupa do div e a roupa anterior, a que eu estava usando né E essa aqui é do monkeyzinho da menina, se fosse menino seria mais bonitinha a roupa Uma das poucas classes, que o menino fica mais bonito que a menina né Mas enfim, vou deixar a roupa padrão, a roupa padrão, a roupa que eu peguei mesmo né Essa roupinha aqui, e é isso aí galerinha, vou ficando por aqui, agradecendo a todos que assistiram Falou, até mais